Eu acho que seria a importância da minha parte já de falar de revanche, eu acho que eu tenho que voltar para a minha casa, ver o que eu errei e o que eu posso melhorar e treinar para esperar a próxima luta, seja lá no seu lugar de cima do meu pai ou no meu dedão. Eu acho que a minha obrigação vai chegar aqui e dar o meu dedão, fazendo a luta onde eu saia aqui sem isso comigo mesmo, para onde o público saia, porque eu acho que eu posso continuar assim, pode funcionar, independente de vitória ou melhor, eu acho que vitória ou melhor, essa parte da vida do atleta, então o único caminho que eu quero é saber sempre o meu melhor, dar jogo, entendeu? Não é que eu venho com a pretensão de dar jogo, venho com a pretensão de fazer o meu melhor, mas na hora que a minha participação já sou a minha possibilidade de dar jogo, eu quero ser um código funcionário, eu quero sempre que as pessoas saiam sem resistência com a minha pessoa. A minha tática pelo militante era caminhar para a esquerda e mudar invadindo, eu não queria dar espaço para ele, porque ele é um cara louco, longe de piso, ele tem um trabalho de chute muito bom, dar chutes diferentes, então poderia entrar no chute de mim, a minha tática era jogar dentro, jogar entrando, bloquear chute, bloquear mão, responder bater junto, bloquear responder, e estava dando certo, mas até o momento que ele encontrou também jogar junto, na mesma equação de jogador de queda dele, e ele se preparou com as quedas, as quedas contam, então eu acho que eu tenho que melhorar em relação a isso, eu acho que na verdade, eu não posso melhorar, eu acho que eu tenho que melhorar em defesa de queda, eu acho que eu tenho que melhorar nos meus ataques de queda, porque se eu estou localizadindo, então a queda faz parte de uma invasão, eu já estou invadindo, já estou entrando com a mão, então eu já coloco para baixo, então eu acho que já foi uma coisa que eu percebi ali, que eu vou buscar melhorar nas próximas lutas.